Música Bora rapaziada, bora pra mais uma? Música Vou falar aqui agora com o João Opa, tudo bem? Que está indo pra sua cidade de Natal Não, não é Natal não, é Belém É Belém? É Belém? O que você está sentindo indo pra casa, moleque? Vai jogar na sua terra Muito feliz, né? Vem a mamãe, né? É? Mamãe vai estar lá no jogo? Vai, meu sobrinho, né? É? É Manda um beijinho pra sua mãe, então, aí Quer conferir minha entrevista? Clique nesse link aqui E o beijinho pra mamãe? Beijinho pra mamãe? Beijinho pro coração, mãe Ah, que isso, hein, moleque? E aqui está o cenegrafista Valeu, rapaziada Aqui está o cenegrafista Opa Obrigado. Obrigado. Obrigado.